Anderson Alves Anderson Alves Anderson Alves Volta comigo bebê Sucesso ae O nome dele é Anderson Alves Para o piseiro apaixonado É diferente Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Mas sempre eu quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Aí sim, pode tocar que é sucesso Adesão Alves, a pancada do corró Bora, velho